Muito bem pessoal, mais um vídeo de detalhes aqui no Falando de Carro e hoje eu quero mostrar para vocês o Kicks PCD, o Nissan Kicks PCD, a versão aí que vocês sempre perguntam para a gente aqui no canal, como são as versões PCDs, então já se inscreva aqui no canal, já deixe seu like e eu também quero agradecer demais aí a assessoria de imprensa da Nissan e aqui a Nissan Carreira porque deixou a gente gravar esse carro. Bom, então a versão de entrada PCD ela se baseia realmente no mais simples possível, que é para atender o preço, porém vem aí com visual bem legal, você tem esse detalhe aqui, o V-Motion todo em black piano nessa versão PCD, o modelo não conta com os faróis de neblina, então você tem um acabamento mais simples, porém você pode pôr como acessório se quiser e os faróis aqui de dupla parábola também tem todo o detalhe com acabamento cromático, então você tem o alto e baixo aqui, com a luz de posição e a luz de seta eu já vou acender para vocês aí poderem ver, então esse é o visual da versão PCD do Kicks, lembrando que essa daqui é uma linha 2020 e a linha 2021 receberá duas mudanças que a gente vai falar aqui ao longo do vídeo para vocês, então notem que todo o acabamento na parte inferior também é todo em plástico preto, então vou acender agora aqui para vocês a iluminação do carro, então aí vocês estão vendo o farol baixo, apenas a lanterna e aqui você tem o farol alto do modelo, então aí os detalhes para vocês desta versão, então já aproveitando, vamos mostrar aqui a motorização da versão PCD, que é a mesma dos demais modelos da Nissan inclusive, então é 1.6 aspirado mesmo aí do Marche, dos outros modelos do Kicks também, conta aí com cerca de 116 cv de potência, com 15,5 kg de torque máximo, numa transmissão automática CVT por conta da versão PCD, ao contrário da versão S de entrada que usa uma manual, a versão PCD usa esse câmbio automático por conta de legislação, é claro. Então, chegando aqui na parte lateral do Kicks, então essa versão você tem a moldura aqui tradicional, como todos os modelos do Kicks, porém a calotinha aqui, deixa eu pegar a medida, pneu 205, perfil 60, aro 16, então aí essa versão usa calotas, né? E como se trata de um crossover, você tem esse acabamento aqui que liga uma ponta a outra, lembrando que não há acabamento nessa região, ao contrário das versões mais completas também. Entretanto, a versão PCD vem com retrovisor pintado na cor do carro, porém sem repetidor de seta, e a maçaneta aqui também é pintada na cor do carro. Na linha 2020, ele conta com um rack, porém na linha 2021 isso daqui será retirado, então a partir da linha 2021, que vai mudar o nome também inclusive, terá aqui um outro acabamento, não terá o rack de teto. Mesmo assim, essa versão tem esse detalhe preto posicionado aqui, que é característico do Kicks, assim como essa emenda aqui, né, que eles colocam no vidro traseiro, já ligando para o vidro traseiro também. Então aí o visual do Nissan Kicks na versão aí PCD. Você tem o acabamento todo preto na parte inferior, sem saída de escape aparente, nada do gênero, então acabamento mais simples. Não há nomenclatura na versão PCD, já deixando bem claro isso, apenas a nomenclatura Kicks e o símbolo da Nissan. Essa versão não tem sensor de funcionamento, também não há câmera de ré, e na parte aqui do porta-malas, a versão PCD não conta com o tampão, isso é vendido separadamente, então do jeito que vocês estão vendo aqui é como vem essa versão. Então a linha 2020 não conta com o tampão aqui de porta-malas, porém os bancos são bipartidos, vocês já estão vendo aqui o Top Tether, já que tem Isofix também, e o Step é uma roda aí normal, é um ponto bem positivo. Iluminação aqui, mas na minha opinião realmente faltou um tampão de porta-malas. fechando aqui, quero mostrar um pouco do acabamento interno aqui das portas. Então, aqui você tem acabamento em plástico, com esse revestimento em tecido, vidro elétrico nas quatro portas, porém automático apenas para o motorista, notem que as maçanetas não são cromadas, acabamento mais simples também, e os bancos são em tecido, com apoio de cabeça, cinto de três pontos para todos os ocupantes, com o Isofix também, então ele atende todas essas normas de segurança para as crianças também. E só ajustando aqui, para vocês terem uma noção, o banco da frente está ajustado para a minha altura, então notem que há um bom espaço para quem senta aqui na parte traseira, então é um ponto bem positivo do Kix, e você sentar mais alto também, então dá uma impressão de amplitude na parte traseira. aqui a gente tem os detalhes do cinto, que é ajuste, não há airbags laterais, então fica só os airbags dianteiros, e aqui na parte inferior, uma tomada 12 volts que fica posicionada aí com porta-copos, não apoio de braço, nessa versão aqui, também os detalhes, mesmo assim há os puxadores, com amortecedor, não faz barulho. Então vamos agora chegar aqui no acabamento da porta dianteira, então, o acabamento aqui todo em plástico, com esse acabamento em tecido, como eu falei para vocês, o vidro elétrico é automático apenas para o motorista na função de descida, maçaneta, retrovisor elétrico, então aí é um ponto bem legal, né, o retrovisor elétrico na versão TCD. Aí os bancos, mais uma vez em tecido, com esse acabamento, postura branca aqui, puxando para o estilo xadrez, com esse acabamento também, lembrando que ele tem ajuste de altura para o motorista. E agora, mostrando aqui o espaço, né, lembrando aqui, ó, ajuste de altura do volante e profundidade. Então isso é muito legal, então você consegue se ajustar bem com o Kicks. Então agora eu vou mostrar um pouco da parte interna para vocês aqui do carro. Então vamos pegar a câmera aqui, vamos fechar a porta. Já quero adiantar, ó, essa chave que vocês estão vendo é uma chave reserva, não é a chave que vem com o carro, a chave do Kicks vem aí com o canivete normal. Então, ó, vamos mostrar aqui, ó, dar a partida. Então aí a partida para vocês. O volante é simples, não há revestimento em couro, com esse acabamento aqui prateado, comandos de áudio, que são posicionados aqui, e comandos de piloto automático, que é bem legal. Essa versão que vocês estão vendo não tem acendimento automático dos faróis, acendimento simples, porém há o temporizador, que é um ponto bem legal. Apesar de não ter sensor de chuva, o temporizador vai ajudar bastante. O painel de instrumentos, aqui é simples, como uma das mais versões do Kicks, antes das SL, que tem o painel parcialmente digital. Então aqui o consumo médio, aqui embaixo o trip A, trip B, o odômetro, então aí fica tudo posicionado, informação do câmbio, aqui fica o consumo instantâneo, fica posicionado aqui o tempo inteiro, e a média lá em cima. Quando você zera a 1, ele zera a média junto. Aqui nessa região nós temos o detalhe do controle de tração e estabilidade, aqui mais algumas funções, velocidade média, o horário, autonomia ali, e aqui em cima, aqui em cima o instantâneo. Então, notem aí que você tem todos esses detalhes do Kicks PCD. A transmissão é automática do tipo CVT, como eu falei para vocês, então fica tudo posicionado aqui, com a função low, e aqui embaixo a gente tem o botãozinho para desativar o overdrive, que eles chamam de esporte. Então, notem ali, você tem a função esporte que ele aparece no câmbio. O ar-condicionado é simples, não é digital, com reciclador, e essa daqui é uma outra novidade, que vai acontecer na linha 2021, ele vai perder o rádio. A linha 2021 não terá mais esse rádio de série, será apenas uma gaveta para você encaixar o seu rádio. Então, essa é a novidade da linha 2021 também, enquanto a linha 2020 ainda possui o rádio. Saídas de ar, console todo em plástico duro, fica posicionado aqui, com esse acabamento cinza, que na opinião, não é feio. Lógico que o revestimento tem cor, é melhor, mas esse tom aqui em si não é feio, mas você não tem um soft touch mais. Freio de mão é simples, dois porta-copos, com mais um porta-objetos que fica posicionado aqui. Há um porta-luvas e na parte superior a gente tem luzes de leitura individual. Então, você tem aí as luzes de leitura individual e o microfone do Bluetooth. Aqui, um espelho do quebra-sol, do passageiro e aqui, do motorista também. Na parte inferior, nós temos uma tomada USB, outra auxiliar e a 12 volts com um suporte de celular que fica posicionado aqui. Não há carregador, mas é um porta-treco, cabe bem um telefone aqui também. Então, tudo para vocês sobre o Kix PCD, não tem muito o que mostrar, afinal, é uma versão de entrada, então, acaba não oferecendo muitos itens, mas oferece essencial. Ar-condicionado, direção elétrica, vidro nas quatro portas, o rádio até então e controle de tração e estabilidade é um ponto bem positivo também. As saídas de ar não possuem nenhum acabamento cromado, as versões mais completas possuem um detalhe, essa daqui não possui um acabamento um pouco mais simples também. Então, muito bem, é isso. Vamos chegar agora ali na parte externa do Kix PCD para eu mostrar e finalizar com vocês. Essa versão aqui que vocês estão vendo do Kix PCD, como se trata de um SUV dedicado para ser PCD mesmo, ele está à venda agora por cerca de R$ 69.990,00. R$ 70.000,00 é o preço padrão das versões PCD. Então, essa daqui é a versão da Nissan para a linha PCD, o Kix PCD, a gente vai fazer mais vídeos PCDs também com outros modelos, então, já vão deixando aí nos comentários quais carros vocês querem PCD, só mais uma volta aqui rapidamente para vocês verem por fora o que tem nessa versão. Então, mais uma vez, os detalhes dos faróis, aqui as calotas, rodas aí de 16 polegadas e chegando aqui na parte traseira, com aí mais alguns detalhes do Kix também, lembrando que todas as lanternas aqui são halógenas, eu estava meio que esquecendo de mostrar para vocês os detalhes, vamos só deixar aceso aqui para vocês notarem a iluminação das lanternas do Kix. então, é isso aí pessoal, quero agradecer mais uma vez a Nissan por ter cedido o carro por alguns momentos aqui para a gente gravar essa versão PCD e também a Nissan Carreira aqui que deixou a gente gravar o carro. Então, mais uma vez, se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like e coloquem nos comentários aí qual o próximo carro PCD que vocês querem ver aqui no canal. Muito bem pessoal, então se inscreva aqui, deixe seu like e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.